Fala galera, bem-vindos a mais uma série da ArtWalks que se inicia a partir deste vídeo. Bom, já tivemos no passado o Projeto Alphur Romeu, que foi... ele parou, né? Ele teve que parar por um tempo aí por conta de demanda de gravações, várias mudanças na ArtWalks que demandaram muito do meu tempo, e eu tive que tocar o projeto dela, mandar fazer as coisas e não deu tempo de fazer as gravações. Então, como o nosso Ford é o cuidado, a estética automotiva, esse nosso carro aqui ficou três anos, ele está três anos comigo, e durante três anos nós nunca fizemos nenhum tipo de correção de pintura nele, proteção de superfície, a não ser uma ou outra cera que a gente acaba testando no carro, às vezes nem aplica por inteiro, né? Então ele foi deixado com total relaxo, beleza? Então o que nós vamos fazer é uma série junto com a EasyTech, nós vamos usar todos os produtos da EasyTech neste carro, os produtos, óbvio, né? Os produtos que cabem ser utilizados nesse carro, né? Vamos fazer isso junto também com um dos técnicos da EasyTech, que é aqui de São Paulo, ele vai vir, é amigo meu de muito tempo já, e ele vai ajudar a gente com essas informações mais técnicas, beleza? Então vão ser aí mais ou menos de 13 a 15 vídeos, eu não sei ao certo, porque no decorrer das gravações a gente pode decidir aumentar os vídeos, beleza? Então vocês fiquem ligados e vamos aqui dar um spoiler do que vai ocorrer, certo? Vamos lá! Então aqui nós temos a nossa Alfa Romeo, talvez aí no monitor aparente que ela esteja em excelente estado, mas eu garanto a vocês que não está, então nós temos muitas marcas de ceiva de árvore, cocô mesmo, pode falar. Cocô de passarinho, não é cocô, isso aqui é o fruto da árvore lá que caiu. Não, cocô, isso é cocô. Isso é cocô. Experimenta aí, vê. Esse aqui é um caso para o Sherlock Holmes, mas isso aqui é da árvore. Essa árvore desgramada aqui da frente da loja, que não dá para parar embaixo dela. Olha aqui. Puxa aqui, puxa aqui. Pessoal, agora é literalmente, é casa de ferreiro, espeta de pau. Olha isso aqui. É verdade, é verdade, é verdade. A gente deixou de propósito, de propósito. Então, o carro está sujando aí há uns 30 dias, eu estou deixando ele jogado, acumulando pó, para que ninguém venha. Ai, mas o carro está limpo, você faz vídeo em carro limpo. Então, para você não reclamar, o reclamão, né? Quem é o reclamão? A gente deixou sujar o máximo possível. Lembrando, gente, que eu moro na cidade, eu não moro num lugar que tem terra, eu não faço trilha com o carro, então fica difícil sujar com barro esse carro, beleza? Mas eu tentei. Dá uma olhada aqui, ó. Beleza? Então, vamos lá. Tem uma marquinha aqui, que eu vou mostrar para vocês. Não sei se vai dar para ver legal. Aqui, dá para ver que tem um embaçado nessa área. Eu vou contar para vocês o que aconteceu aqui. Quando a gente estava testando as ceras da Soft 99, a limpadora white e a preta, o Marcos teve a brilhante ideia de fazer um teste. Vamos ver o que acontece se passar a cera limpadora branca num carro escuro. E foi exatamente isso que aconteceu. E eu juro que a gente não colocou força nenhuma. Tanto é que depois disso, saiu esse vídeo que eu vou marcar aqui em cima, sobre os cuidados que tem que se tomar para usar esse tipo de cera aqui em uma pintura de carro, beleza? Porque ela faz isso no escuro, ela também faz isso no carro branco. Só que no branco a gente não vê. Mas está lá. Vamos lá. O que aconteceu? Esse carro já sofreu repinturas, que a gente agora vai tentar corrigir ao máximo, né? Passou do tempo de cura mais de dois anos aí, a gente não fez nada. Ele está desmontado agora umas partes, está sem as soleiras. Eu já fiz os bancos dele, né? Também acabei não filmando. Então, está com os bancos conchas aqui da Kiron Racing, com alcântara original aqui. Os volantes, o volante também foi revestido com alcântara. As laterais de porta foram feitas em couro. Isso aqui é tudo couro também. É couro natural, né? Couro natural na frente. E a parte de trás e lateral, ela é couro sintético. Como que a gente vê a diferença? Esse couro aqui, ele é liso, tá? Você passa a mão, você vê que ele é um tipo de tecido liso, superfície, né? Lisa. Esse daqui, ele já tem os poros, você sente mais, tá? Então, é a diferença principal do natural. Ele já está bem sujo, ó. Está com brilho. Então, vai precisar fazer a limpeza. Esses tapetes aqui, está só o pó da rabiola. Qual é a cor do tapete? É, o tapete, na verdade, eu vou trocar. Não agora, mas... Então, a gente limpa, vê o que consegue salvar dele. E faz aí um antes e depois. A gente vai tentar tirar esse carpete aqui. Eu digo tentar, porque depende de desmontar essa parte central aqui. E uma vez, eu tentei desistir. Então, eu vou ver agora com a ajuda do Marcos, que é mais experiente, para ver. Não, 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 vai precisar desmontar tudo. Vai desmontar tudo, perdeu os parafusos. E cuidar de tudo aqui. Aí, uma coisa aqui, as colunas laterais estão fora. As laterais aqui atrás também estão fora. Dá para ver. Lá no fundo está quebrado. Eu comprei uma nova com as travas. Nova não, né? Usada, mas com todas as travas, porque a minha está toda rachada. E aqui o teto. Eu não filmei também, mas ele foi trocado. Eu sempre quis deixar esse carro, não queria deixar ele bicolor, como está aqui, preto e cinza. Eu quis deixar ele com uma cor só, monocromático. E isso, então, era necessário fazer tudo em preto. Então, a gente trocou o forro do teto. Esse forro de teto aqui, ele é um forro de teto mais macio. Ele é o da Audi, o original da Audi. E aí, com isso, nós vamos precisar pintar todas essas partes aqui. Não vamos fazer isso aqui, apesar de ser, teoricamente, fácil. Nós vamos levar a um profissional para que ele faça isso. Então, vai estar em um dos vídeos aí também, tá? E nesse momento aí, eu aproveitei também. Na verdade, isso aqui tudo começou por conta de barulho dentro do carro. Então, eu desmontei. Tinha um barulho desgramado. E eu descobri ontem. Ó, ó. Você entrou aí e mexeu lá. Quer ver? Se liga. Ele faz um barulho naquela porcaria verde ali, ó. Naquela região ali. Ó. Que merda. Ainda bem que eu sou casado. Eu não uso carro para fazer outras coisas. Então, ali faz esse rangido desgramado. E a gente vai tentar dar um jeito nessa porcaria. Tá? Ah, fizemos um... Marcão fez um martelinho, né, Marcão? Então, aí, volta um aqui, ó. Eu vou fazer ao vivo aqui, ó. Cadê? Ó. Não sei se dá pra ver, né? Olha na lâmpada aqui, ó. Na lâmpada quadrada, lá de cima, ó. Passa o centinho dela. É, bem aqui, ó. Dá pra ver. Uma... Tomou alguma pancadinha. E aí, depois a gente faz ao vivo. Beleza. Então, aí a gente vai cuidar das rodas, ó. A guia avançou e pegou na roda quando ela estava parada o carro. Vamos sacar isso pra fora. Eu vou fazer lavagem de chassi com o carro no chão, porque aqui não tem elevador. Essa lanterna aqui eu tive que comprar uma nova, porque a gente descobriu que ela estava colada com cola de vidro aqui. Então, eu tô comprando, na verdade, outra peça também, em boas condições, com os parafusos certinho, pra colocar no lugar. É isso que dá. Carro velho é isso. Você vai desmontando, você vai descobrindo as merdas que os antigos donos fizeram, né? Esse carro aqui, ele tá com a pintura original na parte de cima. Então, já tem desgaste de tempo. Tem serviços mal efetuados de outros polidores, ó. Tá? Então, no passado, ele já tomou uns polimentos bem abrasivos, ó. Isso é um mal também de carro antigo. Tem outro desgaste que tá aqui pela frente. Bom, então a gente vai ter que tomar muito cuidado com o teto aqui na hora de fazer a correção de pintura. As duas laterais já foram pintadas, eu mandei fazer, corrigir tom. Então, provavelmente, dê pra gente fazer um trabalho legal aí com lixa. Também não sei como foi pintado, então a gente vai ter que fazer um spot teste pra descobrir direitinho. Certo? E aqui, nós temos... as peças que serão pintadas. Essas cinzas aqui, tá? Essa aqui é a que eu falei que tá quebrada, ó. De trás, tá sendo trocada. Essa aqui a gente já pintou no passado, ela era cinza. A nova que vai vir, ela vai vir em cinza. Dá pra ver. É, ela era assim. Só que a gente pintou assim no gato, né? Agora a gente vai fazer direitinho, vai levar no profissional pra ele passar uma proteção em cima também. E ver como que faz, eu vou aprender junto com vocês também. E na hora de montar, eu tô trocando os pinos também, aproveitando pra fazer isso. Tentar tirar o máximo possível do barulho, ó. Então, aqui tá os assentos traseiros. Ali. O cinto quebrou. Essa torcaria aqui não... Ela travou e não volta. Então, depois eu vou ter que descobrir também uma maneira de consertar isso. Galera, é isso. A gente tá aproveitando a quarentena pra produzir um material bem legal pra vocês. É um conteúdo aí pra quem já tem um conhecimento técnico e tá querendo aprimorar, né? Tá aí um semiprofissional migrando pra um profissional, beleza? Então, vem com a gente. Acompanhe. Dê um joinha. Siga este nosso... Essa nossa série, beleza? Os episódios serão lançados diariamente aqui no YouTube. Vou tentar descobrir o problema disso aqui. Boa! Vamos ver se já no primeiro vídeo tá arrumado. Valeu, galera!